Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a volta do atacante Marquinhos Gabriel, provável renovação de contrato com o atacante Renato Kaiser e também a dívida milionária com Rodriguinho. Mas antes de começarmos já deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Punido pela FIFA novamente, agora com o impedimento de não registrar novos atletas, o Cruzeiro ainda tem que lidar com um novo processo internacional. Foi o que revelou o próprio clube por meio de seu departamento jurídico na tarde desta sexta-feira. O novo caso é a cobrança do Pirâmides do Egito, requerendo o pagamento de 3 milhões de dólares, atualmente cerca de 16 milhões de reais, referentes à compra do meia Rodriguinho lá no início de 2019. E o valor total dessa transação foi de 7 milhões de dólares, atualmente cerca de 40 milhões de reais. Montante que o Cruzeiro pagou apenas 1 milhão de dólares, ainda na gestão passada. E apesar de ter quitado ou realizado acordos que, juntos, somam 30 milhões de reais, o Cruzeiro ainda tem outros processos na FIFA e que preocupam o clube. Há ainda a expectativa pela chegada de novas ordens de pagamento, pelas contratações de Arrascaeta e do atacante Riascos. Além de uma discussão da dívida com o treinador português Paulo Bento e a sua comissão técnica, que foram contratados lá no início de 2015. E na contratação, como garantia do pagamento dessa última parcela, o Cruzeiro ainda realizou uma operação irregular, conforme a legislação da FIFA e também da CBF. Concedendo direitos econômicos de atletas a terceiros. No caso, o Pirâmides do Egito, onde o Cruzeiro cedeu ao clube do Egito um repasse de 20% dos direitos econômicos do zagueiro Murilo, do atacante Raniel e também de Vinícius Popó. Murilo que inclusive já foi negociado com o Locomotivo Moscou da Rússia, enquanto Raniel foi vendido ao São Paulo e hoje está no Santos. E lembrando, ao menos essa dívida com o Pirâmides não tem risco de perder pontos, rebaixamento ou algo do tipo, ao menos até o momento. Mas sem dúvidas, o Cruzeiro terá que pagar em breve e é um valor bastante elevado. Rodriguinho que chegou ao Cruzeiro sob grande expectativa e esperava que seria um dos melhores reforços da Raposa nos últimos anos, mas o seu futebol foi caindo de nível assim como de todo o time e sofreu várias lesões ao longo do ano passado. Jogando em apenas 20 jogos e marcou 8 gols. Lembrando que ele foi para o Bahia nessa temporada e por lá foram 14 jogos e 4 gols marcados até aqui, sendo o titular pelo clube baiano. Temos que falar também sobre Marquinhos Gabriel, onde foi informado na tarde dessa sexta-feira pelo Globosport.com que o Meia vai deixar o Atlético Paranaense e deve voltar ao Cruzeiro para essa temporada. O jogador de 30 anos passou a rescisão do vínculo de empréstimo junto ao clube paranaense, Marquinhos, que solicitou a sua saída logo depois da demissão do técnico Dorival Júnior, a cerca de uma semana. E a sua contratação foi um próprio pedido do treinador e o meio campista decidiu assim seguir o mesmo caminho. O empréstimo de Marquinhos Gabriel do Cruzeiro para o Atlético era válido até dezembro de 2021 e não possuía alguma multa rescisória em caso de rescisão. E por lá ele disputou 16 jogos nesse ano e marcou 2 gols, além de contribuir com 3 assistências. Mas não conseguiu se destacar por lá, inclusive estava ficando no banco de reservas. A última partida com a camisa atleticana foi lá no dia 22 de agosto, na derrota em casa para o Fluminense na quinta rodada da Série A. Com o contrato até o fim de 2021, como eu havia dito, o Meia pretende disputar a Série B pelo Cruzeiro. E a única pedência para sua permanência nesse momento é em relação ao seu salário, que é atualmente cerca de um dobro estipulado pela diretoria Celeste para essa temporada. E sem dúvidas, a sua volta para o Cruzeiro irá ajudar bastante nesse momento, apesar daquela péssima campanha que ele fez em 2019. Mas pode sim se recuperar nesse ano jogando a Série B. E bom, ele que deverá ser escalado como titular sem dúvidas, principalmente na ponta direita, com Arthur Kaique na esquerda. Marquinhos Gabriel, que também jogou alguns jogos, principalmente com Rogério Senne, no meio de campo. E até que foi bem, como por exemplo no jogo contra o Ceará no ano passado. Resta agora aguardar onde Enderson Moreira ou qualquer outro treinador que assuma o Cruzeiro irá colocá-lo para jogar. Marquinhos Gabriel, que em 2019 foi o titular absoluto do Cruzeiro, por incrível que pareça, atuando em 52 jogos, marcando 4 gols e contribuiu ainda com 6 assistências. E vocês, preferem Marquinhos Gabriel na meia ou jogando pelas pontas? Deixe aqui nos comentários. E por fim, temos que falar sobre Renato Kaiser. Destaque do Atlético Goiano em 2020, o atacante tem vínculo com o Cruzeiro somente até março de 2021. E o Cruzeiro já está ciente que o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro time a partir do mês de outubro. E a Raposa iniciou as tratativas para tentar ampliar o acordo com o jogador. E a primeira pedida, porém, assim como foi informado pelo Globo Esporte, foi considerada fora do padrão pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. Sérgio ainda disse, abre aspas para ele. A gente já vem conversando com o empresário de Renato Kaiser e precisamos chegar a um acordo. Infelizmente, a pedida inicial para a renovação é muito alta, fora do padrão não só do Cruzeiro, mas distante da realidade de qualquer clube. E a gente sabe que nesse ano, ele está bem pelo Atlético Goiano, mas precisa ser algo dentro da nossa realidade. E se a gente não fizer, iremos tentar algo bom para o Cruzeiro e para o atleta. Fecha aspas. Diz assim o mandatário durante a sua última entrevista no canal do YouTube nesta sexta-feira. E de acordo com o Gazeta Esportiva, o Santos pensa em fazer uma composição nos direitos econômicos do atleta. E com o Cruzeiro assim mantendo parte do passe para tentar viabilizar um lucro no futuro. E outra hipótese seria assim envolver a ida de jogadores em uma possível troca. E bom, em entrevista ao Supersports, no fim de agosto, um dos empresários de Renato Kaiser confirmou que há ofertas de outros clubes brasileiros para o atacante. E sem dúvidas, não será fácil para o Cruzeiro renovar o seu vinco. Kaiser, que foi contratado pela Raposa em abril de 2018, ainda pela gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá. E depois de destacar pelo Tupi no Campeonato Mineiro daquele ano. Inclusive, marcando gol contra o Cruzeiro. E bom, quando ele foi anunciado, o atual diretor de futebol, que era Marcelo Dijian, afirmou que o Cruzeiro assinaria contrato por cinco temporadas, sendo até o fim de 2022 na CBF. Porém, a Raposa registrou vínculo apenas até março de 2021. E lembrando que na atual temporada de 2020, disputou 11 jogos pela equipe goiana e marcou incríveis oito gols. Inclusive, marcando no empate contra o Fluminense em 1x1 em pleno Maracanã. E no Cruzeiro, atuou em apenas seis vezes com o Mano Menezes, mas acabou não marcando nenhum gol e contribuiu com uma assistência no gol de Raniel contra o Vila Nova pelo Campeonato Mineiro. Mas, sem dúvidas, seria interessante para o Cruzeiro renovar o seu vínculo. Já que pode vir a ser utilizado como titular no ano que vem e ser mais uma opção de ataque nesse momento. E também, render um dinheiro a mais para o Cruzeiro, como no caso do Santos, que é um dos times interessados nele, que sem dúvidas pode vir a manter um percentual. E caso ele continue se destacando, sem dúvidas será negociado em um futuro próximo. E esse valor, que seria muito importante para o Cruzeiro nesse momento. E vocês, acham que o Cruzeiro deveria renovar o contrato com o atacante? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL